Segundo, rufufu no anzão Aguete, uai! Mamo Chiki e Konanga Anoruej, renfort Mamo Chiki e Konanga Espi, le bourounen, maceva Wino, wika, pou, pou Ane, jui ane Ane, jui ane Jolti, mine Excellence, Richard, mouyej, manguez, mansa Paradis, batou, bafouet, un koutou Bayo, biripop, batitilit Segundo, Toujours que danse Mamo Chiki e Konanga Papa coche la cinquantenaire Jajama se basse au pède de banaliké Boko de la bambou Jomède de banaliké Boko de la bambou Forts ton frasi bon doma Éminado, éminado Mamo Chiki e Konanga, mami nene Éminado, éminado Mamo Chiki e Konanga, mamo Chiki e Konanga Éminado, éminado Mamo Chiki e Konanga, mamo Chiki e Konanga Éminado, éminado Mamo Chiki e Konanga, mamo Chiki e Konanga Mamo Chiki e Konanga Jajama se ba oupapa Fredy Toiswa Fapti Janba Morika, pura Ripa Di Marini Aïk Ma Kemah de Big Manager Muita no povo, não sei aproximadamente Todo e vocês vão 안녕 Porque eles já vão ver Jog bastante, isso também é a renda Batila Funda Lögulho do Estado E Iannick Lombou Estão o chevalho de l'ordre national Bomba, bomba, bághêêta, o Bocabobo Bóngã, sí, que ele vai ao Bocabombe Bóngã, bomba, boliguita, o Bocabobo Amém Amém Cédric de Zahinga, Sarkozy Popole, Lá ou la confiança du chef se repose. Studio Nuluk, Mike Chibamba. Injo Butamwe, Ah Butamwe, Shikiya Butamwe, Tanta Butamwe, Koti Sabutamwe, Friya Butamwe, Injo Butamwe, Injo Butamwe, Ah Butamwe, Yo Yo Butamwe, Docteur Njati le Teta, don de Dieu, Kostanduma, le 5 doigts qui font des millions, Willy Kayembe, Banfil qui lèche à le pétrolier, Plus important qu'est l'écoltan, Flet, Kabe, Akorino, Lanzi Nkongo, Signor Tizainga, Le portefeu Katangé, Christian Baraka, Rosignol Bouloti, Onabitu, Onabitu, Injénieur numérique Patrick Ngotou, eh pourra Puf, O caetokogo, PTi MACH, Luzgaranja, jo,